Sejam muito bem-vindos, a gente vai ser 100% focado em YouTube e nós vamos fazer hoje vídeos virais de curiosidade. Sim, o mundo inteiro é curioso, o mundo inteiro é curioso. E vamos fazer essa modelagem? A China não é uma modelagem, a gente vai pegar as imagens da China e vai criar tudo novo, basicamente, em cima desses vídeos. E quando nós fizermos ele vertical, você vai poder usar ele no short, no TikTok e no real. E eles estão viralizando muito no TikTok, tá? Desde já a vida que eu estou trabalhando mais tarde com o TikTok, os vídeos verticais de curiosidades do mundo estão viralizando demais no TikTok. Eu sempre trago essas novidades para vocês, você que é mais inscrito sabe disso, se não sabia é porque não é inscrito. Se inscreva, ative o sininho e vamos aprender tudo desse vídeo. Eu já fiz vídeo aqui no canal ensinando a como pegar, se inscrever lá no Xígua, que não precisa se inscrever, como chegar no site do Xígua, quando chegar no TikTok, no Douin e como até fazer o download. Mas eu vou dar uma passada porque eu também trabalho com mais outras redes sociais da China. Então nós vamos vir aqui. Primeira coisa, eu estou com o meu Xígua aqui aberto, estou com o meu Douin aberto, que é o TikTok. Também está aberto aqui uma terceira fonte de trabalho que eu faço, só que é o Xiaxong. Só que esse Xiaxong aqui, ele tem um complicadinho, que a gente não consegue pesquisar na pesquisa dele, se não se inscrever. E se inscrever lá tem que ter um DDD 86, tem que ser de lá. Então, na verdade, isso aqui é a única coisa que a gente não vai fazer, é conseguir usar a barra de pesquisa. Mas depois que você começa a ver os vídeos, ele mesmo vai mandando para você o que você gosta. Você clica nele, ele vai abrir e aí você faz o download. Em breve, já vou mostrar daqui a pouco também como se faz o download. Mas vamos trabalhar com o Xígua. Só quis mostrar isso para saber que temos mais opções no Xígua. Xígua. O que nós vamos falar de trabalhar? Nós vamos trabalhar com curiosidades. Ok? Então, como é que nós temos que fazer isso? Nós temos que, logo de cara, traduzir. Eu vi aqui no meu grupo de traduzir, eu botei fatos curiosos, curiosidades, fatos estranhos e comidas esquisitas. E eu procuro por esses quatro. Vamos começar procurando por fatos curiosos. Copia. Vem aqui. Ctrl V. Enter. Ele vai levar para fatos curiosos. Aí isso aqui continua a base, tá? Ele deixa uma base. Ele vai abrindo novas avas e vai deixando a base. Então, fatos curiosos. Aí agora nós vamos vir aqui no Google Tradutor. Curiosidades. Porque modifica a pesquisa lá. Aqui no primeiro. Zerou. Ctrl V. Curiosidades. Você vai ver que já vai ser diferente. Então, curiosidades aqui. Fatos curiosos. Eu vou passar para cá para ficar na ordem. Está lá. Vou vir aqui. Fatos estranhos. Mais uma opção. Deve você ter bastante opção na hora de você escolher seus vídeos. E comidas esquisitas. E também dá muito certo essa parte de comida esquisita. É tudo na base da curiosidade mesmo. A pessoa não come essa comida. Vai virar comida esquisita aí. Lábios. Bola de sinuca dentro do... O chinês tem esse lado bem humorado, tá? Eu tenho percebido. Humorado e também, às vezes, meio esquisito mesmo. Como é mania de empurrar criança. E aqui está tudo na ordem. Aí, mais uma coisa para facilitar. Se você selecionou ele, traduz para o português, ele vai traduzir lá em cima também. E fica mais fácil você saber o que é o quê. Fazer isso logo para a gente ficar aqui já com todos eles lá em cima traduzidos para o português para adiantar o nosso serviço. Como eu falei, tem as comidas curiosas. Mas vamos começar por fatos estranhos. Aí você vai buscando aqui, 2.500 visualizações, 13, 47, 5 mil. Vamos pegar uma com bastante visualizações. 318, 5 mil, 5 mil, 644 mil. Há seis meses. Vou pegar essa aqui. Não sei nem o que se trata. A ciência pode realmente explicar tudo em alguns eventos. Seleciono. Vou deixar ele agora no chinês. Não sei nada que ele está falando, mas tem evento estranho. Ok. Veio aqui em cima, seleciono e vamos fazer o processo de download dele. Eu, para fazer os downloads do Inxigua, eu uso esse aqui, o Drive. O Inxigua está aqui. Aqui é o Doin, do TikTok. Aqui no canal já tem um vídeo explicando sobre isso. Eu não fico fazendo muito porque pode dar problema. E para fazer o desse, dessa outra rede aqui, do Xiaxong. Inxigua eu utilizo esse outro aqui, que é o T-I-Q-U barra CC. Mas no caso, a gente vai usar o Inxigua. Agora já estou com o vídeo dentro do meu computador. E vou fazer o processo. Já está aqui dentro. Eu levo o CapCut. Aqui no CapCut, criar projeto. Vai pegar, vai colocar na sua linha do tempo. Vai vir aqui em legenda. Idioma de origem chinês. Legenda bilíngue. Isso aqui é para quem é pró. Mas eu já vou fazer para quem não for pró. Como fazer esse procedimento. Português, Brasil e pedir para gerar. Ele aqui, ele vai me gerar legenda. Tanto em chinês como em português. Temos duas legendas. Português e chinês. Estou vindo a legenda de baixo, que é a da China. Retiro ela. Venho aqui no meu exportar. Desmarco o vídeo. Marco legenda. Exportar. Abrir a pasta. Aqui está minha legenda. Todo legendado em português. Agora, quem não for pró, vai ter que fazer. Eu faço o seguinte procedimento. Você vem aqui no Google. Transcrever vídeo para texto grátis. Aí você procura. Tem vários. CapCut. CapCut é o pró, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. Procurei, procurei. Escolhi esse aqui. Já trabalhei com ele uma vez. O Rapscriber. Antes de eu ter o CapCut pró, eu trabalhei com o Rapscriber. Inscreva-se. Ela está adicionada o Gmail com o e-mail. Vou com o meu Gmail. Aqui, ó. Clica aqui. Create. Transcrever. Em cima. Aí você pode subir. Ou você pode trazer o link. Eu vou subir. Já tenho ele aqui. Selecionei. A áudio não está em inglês. A áudio está em chinês. A áudio é simplificado. Pode ser. Se está em chinês, você vai botar aqui. E aguardar. Está fazendo aqui. Não sendo o pró no CapCut. Dá bem mais trabalho. Ficou pronto. Você vem aqui e seleciona ele. Clicou. Você tem a legenda toda aqui em chinês. E alguns acabam saindo em inglês. Mas não tem problema. Que deve ter alguma inserção em inglês no meio. Selecionou. Copiou. Chat GPT. Traduza. Do chinês. Para. Português Brasil. Outro V. Enter. É só aguardar. Então ele vai traduzir para você. Tá? Então deixa eu voltar lá para o meu CapCut. Que é muito mais simples. Se eu não me engano. Aqui ainda tem uma parte gratuita. Às vezes está gratuita. Que você consegue traduzir aqui mesmo. Vou até fazer aqui para ver se facilita. Mas eu já levo para o chat GPT. Que muitas vezes já trava isso aqui. Não tenho. Eu não consigo fazer. Eu não conseguia fazer. Agora que eu lembrei. Tá vendo? Três minutos na segunda. Então ele vai fazer. Tá? Acabou de fazer. Você nem precisa no chat GPT. Tá? Tudo aqui já feito para você. É só você copiar. E fazer o áudio. Mas deixa eu voltar para a minha pasta. Aqui eu faço assim. Eu dou um CTRL A. Copio. Vou também no próprio chat GPT. Que já está aberto aqui em algum lugar. Chat GPT. Aí eu peço para reescrever. Pedir para ele reescrever. Se ele não perder o sentido. Porque eu quero que tire aquele monte de número. Esses números todos aqui. Eu só quero o texto. Ele vai me entregar o texto. Copio. Posso trazer direto para o CapCut. Botar o texto. Porque o CapCut já tem isso. Para ele mesmo narrar. Que tem várias vozes. Mas como a maioria não tem. Eu utilizo muito o Clip Chat. Então aqui você vem. Gravar. Debaixo. Conversou de texto e fala. Eu utilizo a voz do Donato. Para esse tipo de coisa. Padrão. Com 1.2 de velocidade. Eu acho o Donato para isso. Um bom narrador. CTRL V. Salvar. Vamos ver como é que ficou. Aqui é rapidinho. Vou esperar. O que você vê a seguir pode mudar sua percepção do mundo. Prepare-se para algo surpreendente. Está vendo? É uma voz muito bacana para esse tipo de curiosidade. Eu venho aqui. Vou baixar em 480 mesmo. Retorno. Aqui no meu CapCut. Vou importar esse MP4. Que aqui o CapCut também separa. É esse aqui. Vou jogar fora. A legenda em português. Ué, mas vai jogar fora sim. Porque eu acabei de pedir para ele reescrever. Vai entrar uma legenda nova. Sim. Porque eu acabei de pedir para reescrever. Então eu vou ter que refazer uma legenda. Selecionei aqui. Mas olha a diferença. O que deu do vídeo chinês para o vídeo em português. Então a primeira coisa que eu vou fazer. Vai ser separar. Extrair áudio. Aí isso aqui. Que é o preto. Que vai tampar a minha tela. Joga fora. A segunda coisa que eu tenho que fazer é. Tirar o áudio também do vídeo. Botão direito. Extrair áudio. Mais uma vez aqui embaixo. Selecionou. Agora seleciona o áudio. Em vez da tela preta. Agora tem o vídeo mudo com o áudio em português. De mudar sua percepção do mundo. Prepare-se para algo. Pessoal, o que acontece? Olha o tamanho do vídeo. Como eu falei. E olha o tamanho do áudio. Vamos tentar acertar isso. A gente vai vir aqui. Selecionou o áudio. Nós vamos vir aqui em velocidade. Aqui embaixo. Duração. Vou botar 120. Ele aumentou. E aqui no vídeo. Duração. Em velocidade. Está 210 lá em cima. 120. Ficou do mesmo tamanho. Todos os dois. Prepare-se para algo surpreendente. Vamos analisar a imagem bizarra que você está prestes a ver. Uma fonte de luz desconhecida no céu tem aparecido com frequência em todo o mundo nos últimos anos. Ou seja, eu sintonizei o vídeo com o áudio. Mas a legenda está aparecendo aqui embaixo. A gente pode esticar ou pode recortar. Aqui. Redimensionar. Posso subir aqui. Seguro aqui embaixo. Ela aparece aqui. Confirmo. Aqui agora eu venho e estico ele. Ficou do tamanho. Novamente. Para completar, a gente pode fazer o que? Legendar. Bilingue não. Agora aqui em cima. Português Brasil. Isso aqui é gratuito. Pelo menos era gratuito, né? Isso aqui pelo menos era gratuito. Não sei como é que está agora. Estão falando que isso é só a legenda pró. Mas eu acredito que não. Acredito que esteja gratuito ainda. Está escrito pró ali para mim. Fala reconhecida. Vou modificar. Vou pedir uma legenda mais dinâmica. Eu acho que não tem mais. É pró, 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 pró. É, está tudo pró mesmo, hein? Tem uns que não são pró não, tá? Está procurando aqui. Você vai achar os que não são pró. A maioria é pró, mas tem uns que não são não. Procurando lá, tranquilo. Qualquer coisa também. Se for, você não tira a legenda. Só faz o download dele. Faz essa união aqui. Faz o download dele. E leva ele lá para o Clipchamp. Pede para o Clipchamp legendar. Sem problema nenhum. Vou botar essa aqui. The Quick. Vamos ver como vai ficar. Vou estender. Ficar com números holofotes. Não parece convincente. E vou botar também. Vou acrescentar aqui um filtro. Até a questão de edição. Já estou fazendo. Vou mostrar para vocês como eu faço. Realmente é para poder viralizar, né? O objetivo não é viralizar. Sempre perdoe. Como é que eu faço para viralizar? Vou botar só o filtro de mais vívido. Mais vívido um pouco. Fica melhor. Aí você pode botar efeito, o que você quiser. E eu vou importar agora uma trilha sonora. Vou buscar essa trilha sonora, porque esse aqui vai para o YouTube. E quando eu vou para o YouTube, eu uso muito e exclusivamente. Mostraram você que ela é alta. Cortei a trilha sonora da minha biblioteca do YouTube, porque sempre que eu utilizo YouTube, não adianta. Eu utilizo somente da biblioteca do YouTube para não correr risco. Vamos ver como é que ficou esse vídeo agora. Um pedacinho só, tá? O que você vê a seguir pode mudar sua percepção do mundo. Prepare-se para algo surpreendente. Vamos analisar a imagem bizarra que você está prestes a ver. Se você os classificar com o número... Ficou legal. A voz ficou meio devagar, porque eu tive que mexer. Mas aí a gente vai ajustando o tamanho da voz com o tamanho do vídeo. Estou achando que a voz ficou muito devagar. Aí eu venho aqui novamente. Velocidade. Passar aqui para 100 a voz da velocidade. E vou passar também para 100 a velocidade do vídeo. Vai diminuir o tamanho do vídeo, mas a voz ficou muito ruim. Aí depois tem que voltar com os filtros aqui. Ficou a trilha sonora. Vai ficar certinho. Agora vamos ver como é que ficou. Acho que agora melhor a voz. Não parece convincente. Sim. Eles estão vindo para você, Tony. Eles estão vindo atrás de mim. O que é isso? Relâmpago bola é um fenômeno natural raro. Mas capturar uma imagem clara dele é ainda mais incomum. Então ficou certinho. Aconteceu com o outro. Então aqui eu já tenho um vídeo para o meu YouTube. Um vídeo na horizontal. Ele deu 1 minuto e 40. Exportar. Aí eu vou tirar a legenda, porque eu não quero mais legenda. Eu quero exportar vídeo. Vou botar aqui 01 só para eu saber o vídeo que eu estou fazendo. Agora ele vai renderizar o vídeo na horizontal. O que você vê a seguir pode mudar sua percepção do mundo. Então fez o download. Então nós já temos o nosso vídeo para o YouTube. E agora vamos transformar ele no vertical. Eu venho aqui, vou deletar essa legenda. Depois a gente coloca de novo, porque no vertical vai ficar complicada. Vai ficar desfocada. Vou tirar essa trilha sonora. Agora nós vamos vir aqui. 16 por 9. 9 por 16. Aqui ele dá ajeitadinha. Aumenta um pouquinho. Se aumentar tudo, vai perder sentido. Você não vai conseguir ver direito. Manda de dentro de um carro. Emergindo no congelamento misterioso. Então faz aqui. Vai ficar bacana. E assim você selecionou ele no meio. Você pode deixar preto aqui. Você pode botar uma coisa por baixo. Pode botar a legenda. Você pode vir aqui. Se eu não ouvir, você vai vir aqui em vídeo. Vai lá em tela. Lá embaixo. O último. Tela. Clicou em tela. Se você selecionou em nenhum, vai aparecer. Desfocar. Se você selecionou em desfocar. Agora você vai escolher. Você pode escolher esse aqui. Vai ficar a mesma tela por baixo. Mas não eu conselho não. Eu conselho sempre colocar um desfocar mesmo. Ficar ele embaçado por baixo. Tem vários tipos aqui. Eu prefiro esse segundo aqui. Ele fica embaçado por baixo. Podemos ver claramente o rosto pálido da mulher. Com características faciais muito diferentes das humanas normais. Como duas... Você pode até diminuir aqui para ficar melhor ainda. Depois que o vídeo foi carregado... Coloca o tamanho mesmo. O tamanho mesmo dela. Para não dar nenhuma distorção. Que vai dar para o pessoal ver. Não ser muito popular na internet. E aí sim. Aí você vai vir aqui. Novamente legenda. Vai pedir para gerar legenda. Mais uma vez. Você vai escolher qual o tipo de legenda que você quer. Modelo. Estou querendo essa aqui bem dinâmica. Vamos ver como é que ficou. Algumas pessoas pensam que ela é apenas uma pessoa fantasiada na Comic Con. Enquanto outras acreditam que é uma criatura alienígena entre nós. Então. Legenda beleza. Aqui embaixo. Nesse caso aqui você pode até aumentar a legenda. Porque como não vai estar em cima do vídeo. Vai ficar chamando mais atenção ainda. Você acha disso? Com base em informações relevantes. Esse é o verdadeiro som de um buraco negro. Mais uma vez. Você vai lá filtro. Aí você vai mexendo. Só que a diferença aqui... Vou botar esse outro filtro. Botei um no outro. Vou botar esse segundo aqui. Então ele está com 1 minuto e 40. 1 minuto e 40. Ou seja. É para o TikTok para monetizar. O TikTok monetiza acima de 1. Você pode botar ele também no Rio. Você vai pedir para cortar com 1,30 se eu não me engano. Aí você pode fazer o processo de diminuir aqui. Mas no caso do TikTok aqui. A gente tem a vantagem do CapCut ser do TikTok. O TikTok ser do CapCut. Eu não sei de quem é quem. Você vai vir aqui em áudio. Você vai vir aqui em músicas. E vai botar aqui ação. Aí você escolhe uma música dessa aqui. Você vai ouvir. As notícias de noticiário principal. Superação oculta. Essa aqui combina, né? Traz ela. Porque como é ligada para o TikTok, não tem problema. Essa aqui não dá problema de desautorizar no TikTok. Seleciona o que sobrou. Ctrl B. Joga fora o restante. Deleta. Agora vamos ver. Ela está alta. Seleciona ela. Volume básico, que é o volume. Descer para 27. O que é isso? Relâmpago bola é um fenômeno natural raro. Mas capturar uma imagem clara dele é ainda mais incomum. Uma enorme bola de luz piscando no vídeo provavelmente é um grande relâmpago bola. Um tornado potencialmente devastador. Estrangulado no início por um acaso. Este vídeo foi filmado na rua à meia-noite, mostrando uma figura graciosa vestindo uma saia curta. A mulher com orelhas estranhas foi filmada de dentro de um carro. Tudo feito. Cortar. Como você me fala. Pode botar mais peso, pode botar o que você quiser aqui. Então, seria o 2. E assim, você vai fazendo. Quer para shorts? Corta algum pedaço para ficar com menos de um minuto. Quer para rir? Eu não tenho certeza, mas o rir eu acho que é 1,30. Você querendo mandar para o Instagram, você pode alterar a legenda. Se quiser manter a mesma coisa, sem problema nenhum, só seleciona o vídeo para diminuir de um e meio. Selecionou o vídeo. Mais uma vez, velocidade. E aqui, você vai subindo. Passou para 1,28 agora. Ou seja, ficou em 87,6 para ficar 1,28. Menos de 1,30. Aí você seleciona o áudio. Velocidade. 87,6. Éter. Aqui em cima, você vai ter que novamente mexer aqui para trazer. E se você quiser trocar a trilha sonora, vai ficar diferente. Você seleciona essa. Olha outra. Normalmente, o Instagram também não dá problema com as trilhas sonoras do TikTok. Copia. Ctrl V. Fica do mesmo coisa. Mas você trocou a trilha sonora, aproveita também e troca a legenda. Só seleciona ela, vem aqui no modelo e muda o modelo. Vamos ver claramente o rosto pálido da mulher. Cortar 0,3. Então, mais um pronto. Vamos começar. Vou colocar primeiro no canal. Fato enigmático. Eu fiz esse canal usando totalmente o chat GPT como auxílio. Quer ver? Eu escolhi o nome do canal e aí, dali em diante, eu pedi para o chat GPT. Eu expliquei como era o canal. Pedi para ele me dar as 40 palavras-chave, que são as tags. Depois, eu pedi para ele criar um belo texto intrigante e curioso, com 40 palavras-chave, com o domínio de 2.000 caracteres. Aí, ele me deu, fez a minha descrição. Depois, eu pedi 3 hashtags com 3 emotes na mesma linha. Ele me deu para completar a descrição e para eu colocar depois dos títulos, se der. Depois, eu pedi para ele reduzir para menos de 1.000 caracteres para eu fazer o sobre. Ou seja, eu fiz o canal todo com a inteligência artificial. Só escolhi o nome. Então, vamos subir o vídeo. No vídeo, eu destaco o seguinte, a maioria das capas que a gente vê lá fora, em relação a isso, qualquer que a gente vá para cá, quase não tem nada escrito ou tem pouquíssimas coisas escritas. Só que aqui no Brasil, a gente tem uma tendência de botar títulos na capa. É um costume. Mas é bom sempre pegar uma imagem que tem alguma coisa sendo circulada. Você pode botar tudo e botar sem título ou dividir. Você divide a tela, como eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Todas as redes sociais lá fora estão assim, exceto as de comida, que são exageradamente estampadas. Então, vou voltar aqui. Esse aqui, o 01. E o título? O título, a gente volta lá no título deles, que é o título que deu certo, né? A gente estava vendo exatamente o que deu certo lá, que é a modelagem. Então, pega o mesmo título. Mas você copia ele e pede também para o chat de CPT dar uma mexida. Escreva com os sinônimos. Ctrl V. A ciência é capaz de explicar tudo. Aqui, só trocou pode realmente. Alguns acontecimentos enigmáticos estranhos registrados pelas câmeras. Alguns eventos misteriosos e bizarros. Então, ou seja, é um título bem semelhante, como a gente pediu. Copia. Ctrl V. Já tem o meu título. A capa. Eu vou buscar. Eu fiz a capa do estilo que eu falei para vocês. Está sendo bem passo a passo mesmo. Vai ver como é que eu faço. Ficou simplesmente. Eu escrevi Fatos Incríveis aqui do lado. Peguei uma parte do vídeo. Dei um print em uma parte do vídeo. Da curiosidade. A playlist ainda não criei. Vamos criar. Fatos estranhos. Criar. Depois eu boto o título. Nova playlist. Fatos curiosos. Você vai criando playlist. Quanto você achar que deve. Para cada um. O estilo de vídeo que você vai fazer. O resto tudo já está preenchido. Todas as tags que o chat de CPT me deu. Tudo preenchido. Ainda tem aqui mais ainda. Podemos colocar mais uma aqui. Mais. A assombração. Ainda deu mais uma. A data. O dia. Próximo. A tela final. Não vou colocar. Porque eu não criei uma tela final. E cartas interativas. Vou colocar uma playlist de cartas interativas. Porque como estou começando agora. Não tem nada. Fatos curiosos. Salvar. Estou 50 de 50. O chat de CPT. Aqui no vídeo. Esse aqui. Eu já tenho vídeo aqui nesse canal. Estou 50 de 50. Excelente. Já fez a verificação. Mas ele não entendeu nada do meu canal. ainda. Vou definir para o dia 25 de julho. Às 20 horas. Vai ser a estreia desse canal. Eu costumo estrear com um vídeo só. Mas como a gente está fazendo aqui. Vai ser estreado dia 25 de julho. Às 8 horas. Agora eu vou pegar o meu Instagram. Criar. Publicar. Selecionar do computador. É o número 3. Que é do Instagram. O que você vê a seguir pode mudar sua percepção do mundo. Vem aqui. Prepare-se para algo surpreendente. É o vídeo 9 por 16. Olha como é que foi legal. Vamos analisar a imagem bizarra que você está prestes a ver. Uma fonte de luz desconhecida no céu tem aparecido com frequência em todo mundo nos últimos anos. Posso mudar a capa. Acho interessante mudar. Porque essa aqui não ficou legal. Queria pegar do cavalo. Achei interessante do cavalo. Posso pegar a mesma capa. Só arrastar. Não cortar nada. Vou deixar do jeito que está. E aqui. Vou dar um CTRL V no mesmo título. Vai o mesmo título. Que foi. Para o YouTube. E as hashtags também. Aqui no meu chat de EPT. Que ele me deu as hashtags. CTRL V. Partilhar. Aqui no Instagram. Eu já vou colocar direto. Porque eu estou colocando no Instagram. Que não tem nada a ver. Só para a gente poder ver. Quanto ela carrega aqui. Na mesma forma do TikTok. Carregar. TikTok era o 02. Se eu não me engano. Anecionei o vídeo. 02. Vamos lá. Mesmo título. Pegar as hashtags novamente. O TikTok também gosta. Coloque um arroba. Arroba. Fato curioso. Ele está a capa. Vamos escolher a capa também. Tem o mesmo estilo de capa. Colhemos a capa. Quem pode assistir todos. Agora o programar. Vou publicar. Não tem mais nada. TikTok já foi. Enviar. TikTok está aqui. Já foi publicado. O que você vê a seguir. Pode mudar sua percepção. Instagram publicado. Tem o mesmo compartilhado. Também aqui. Foi publicado também no Instagram. Prepare-se para algo surpreendente. E assim cobrimos as três redes sociais. Instagram. O TikTok. E o YouTube. Com curiosidade. Curiosidade dá sempre certo. E Mário. Mas será que não vai dar direito de outro lado? Não. Tudo que a gente fez. A gente sai totalmente. Principalmente da China. Principalmente da China. É muito fácil sair fazendo tudo que a gente fez. Essas modificações todas. Que nós fizemos no vídeo. Vai passar tranquilamente. O TikTok passa tranquilamente. O Instagram também. E detalhe. Tem muita gente pegando esses vídeos. E jogando lá para fora. Principalmente para os Estados Unidos. É muito procurado vídeo de curiosidade nos Estados Unidos. Vídeo desse fenômeno. O americano gosta muito disso. Então lá. Tanto o RPM do YouTube. Quanto o pagamento do TikTok. É muito maior. Você pode também trabalhar dessa forma. E com os mesmos vídeos da China. Por que eu fiz isso? Quando eu resolvi criar. Depois de alguns estudos. Vendo que a curiosidade voltou a estar em alta. Que as pessoas estavam fazendo vídeo de curiosidade. Principalmente lá para fora. Eu vi. Principalmente para os Estados Unidos. Eu venho acompanhando. Que são esses vídeos da China. Que estão sendo pegos. São esses mesmos vídeos que a gente pegou aqui. Só que inclusive. Os sem modificação nenhuma. É aqui que a gente para o Brasil. Hoje deu essa modificada bem bacana. Aqui passa tranquilamente uma monetização. O TikTok passa tranquilamente uma monetização aqui. E se você fizer ele em inglês. Ele também vai passar. Tanto na monetização do TikTok lá. Como no YouTube lá. Passa também tranquilamente. Sendo que o RPM lá é muito maior. E o TikTok paga no mínimo 5 vezes mais para os Estados Unidos. Então se você ficou até aqui. Aprendeu. Faça no seu nicho. Mas eu indico lá fora. Principalmente fazer de curiosidade. E não esqueça de deixar o meu like. E na tela final. Eu vou deixar para vocês. O vídeo onde eu ensino a fazer os downloads. Desses vídeos da China. E se você ficou comigo até agora. Muito obrigado. Aguardo você. Pelo próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri